Fala galera, aqui é o Avotinho do vídeo de hoje, eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje eu estou aqui com a nova atualização, a atualização dos dinossauros de esqueleto Ou os esqueletos de dinossauro, mano Agora a gente vai conseguir batalhar esqueletos de dinossauro, cara Eu já coloquei aqui o começo, o tronco do esqueleto daquele dinossauro, mano Olha aqui, esse daqui é o dinossauro e esse daqui é o esqueleto dele, cara Mano, o esqueleto desse dinossauro cabeçudo aqui, bora continuar e colocar a cabeça dele Mano, olha isso aqui, velho Ou até ir mais longe Assim será? Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E vamos continuando aqui, montando o nosso dinossauro de esqueleto ou nosso esqueleto de dinossauro Será que é esse rabo? Ou é esse rabo, cara? Eu acho que é esse, né? Que? Olha isso, velho Ó, mano, tive uma ideia E se a gente batalhar o esqueleto contra o dinossauro original? Esse daqui, mano Batalha entre um esqueleto e um dinossauro Dinossauro, bora lá Mano, olha isso Mano, eu acho que não vai dar nem graça pro esqueleto Mas se o esqueleto ganhar, não vou entender mais nada, velho Mano, olha isso, cara Mano, é o mesmo dinossauro, só que um é um esqueleto e o outro é o dinossauro vivo Quem será que ganha se o esqueleto ganhar? Que isso, velho? Mas que demora? Parece que os dois têm vida infinita ou os dois são muito fracos? Que demora pra acabar essa batalha? Ah, vai Mas com certeza o dinossauro vivo iria ganhar do esqueleto Bora testar novas batalhas Seguinte, bora construir um esqueleto de T-Rex, cara Mano, o T-Rex é o dinossauro mais temido de todos É, aqui, vamos colocar a base do T-Rex Vamos colocar o tronco do T-Rex Será que é assim, cara? Tá tudo estranho, velho A cabeça Olha isso que massa, mano Ué, como que a gente coloca a cabeça desse T-Rex, velho? É assim? Olha Que isso, mano? Tá tudo errado Será que era assim, velho? Mano, não tem os braços do T-Rex? E agora? Ó, não tem os braços Mano, vamos colocar esses braços normal de humano mesmo Que vai ficar legal Onde que vai os braços? Aqui em cima? Assim Mano Mas o que é isso, mano? Esse T-Rex ficou nada a ver, cara? Beleza, T-Rex construído Agora eu quero fazer outro dinossauro O tronco Ih, mas já tem tronco, né? Vamos aumentar ele aqui, ó Vamos deixar ele cumpridão, cara Cabeça Olha essas cabeças Velho, tem umas cabeças muito massa É, vamos colocar essa cabeça aqui, hein? O que se a gente fazia uma cabeça maior, cara? Oh, oh, oh Olha isso, mano Olha o tamanho da cabeça que eu fiz no dinossauro, cara Acho que ele não vai nem se aguentar, cara Agora falta a rabeta Rabeta Vamos pegar a cumpridona mesmo, cara E desse jeito O que é isso? O que é isso, velho? Vamos testar Foi lá Mano Mano, que engraçado que ficou, velho Mano, o T-Rex não tem nem reação Ele viu esse dinossauro esquisito Falou, mano Perdi Perdi, cara Não tem como vencer esse dinossauro esquisito aqui, não Pensa num dinossauro esqueleto mutante, cara Que dó do T-Rex Ele não consegue nem se mexer O T-Rex é um inútil, velho Ele não bate, não morde, não faz nada Mano, só se o esqueleto do T-Rex for muito mais forte Porque esse cara aqui tem uma super cabeçona e vai ganhar a partida, mano E demora, cara As batalhas demoram porque esses esqueletos não tem força nenhuma, cara Não tem mordida, não tem... não tem nada Eles são muito fracos, cara Mano, não tem como, cara Nenhum dos dois ataques, o cara não faz nada, não acerta Por isso que eles são amigos, velho Vou ter que encerrar essa batalha Porque esse bonzão cabeçudo ia ganhar Vacilou Agora tá sendo empurrado pelo T-Rex Mas o T-Rex fica andando em círculos Não adianta nada Então vamos cancelar a batalha Porque, mano Tô decepcionado com vocês, amiguinhos Vou tirar vocês daqui E seguinte, velho Vamos dar uma pausa aí pra dinossauros esqueletos Porque eles não são muito bons, não, cara Eles são só esqueletos E eu quero mostrar os novos gorôs gigantes Agora eles têm uma aparência mais bonitona E tem três deles, cara Olha isso, velho Tem o normal Tem o todo ensanguentado Bem loucão E tem, mano Esse daqui que é o gorô mutante gigante, cara Olha que maneirão Vamos batalhar os três contra os três T-Rex Eu acho que os T-Rex vão ganhar, cara Mas vamos ver Olha isso, cara Que batalha massa Ih, separaram tudo, mano E agora? Que batalha épica Gorôs gigantes atualizados Caraca, os gorôs vão ganhar Os gorôs ganharam são muito fortes, velho Mano, eu não acredito, velho Caraca, os gorôs estão muito fortes Eu nem sabia que os gorôs eram tão fortes assim Caramba, mano Vamos manter os gorôs Coloca eles aqui novamente Seguinte, cara Vamos montar esqueletos gigantes de dinossauro Deixa eu montar esse daqui primeiro Agora sim, cara Eu acho que eu tinha montado errado aquela hora, velho Mas agora sim, cara Agora... Esse daqui que é o T-Rex, mano Mas agora sim eu fiz o T-Rex Olha isso, velho Coloca a super cauda E o último Vamos fazer um bem esquisitão, cara Coloca assim Agora coloca assim Que isso, velho E coloca uma super cabeça giga Mano, vai ser o maior dinossauro do mundo, cara Aí, foi pro chão Três cabeças, mano Batalha entre dinossauros, esqueletos e gorôs Foi lá Que isso, mano Olha isso E o gigantesco cabeçudo é muito rápido, cara Mano, que batalha épica que eu fiz, velho Olha isso Mano, perigoso eles ganharem o gorô Eles são muito fortes Agora eu fiz uns baita dos esqueletos, hein, cara Mano, olha isso, velho Ih, morreu Um esqueleto foi pro Belenéu, cara Mano, os gorôs são muito fortes Mano, eu acho que o mais forte de todos É esse dinossauro esqueleto aqui, velho Mano, eles podiam eliminar pelo menos Olha isso, pegou Olha o T-Rex, velho Que massa Mano, esse T-Rex sim Virou o T-Rex verdadeiro Olha isso, cara Olha Esse T-Rex sim é o verdadeiro, cara Mas daquele jeito tava tudo errado Mano, o T-Rex é muito forte, cara O T-Rex realmente é muito forte Mano, ele foi eliminado porque os gorôs são muito fortes também Mas, cara, vou até fazer o seguinte Cara, eu quero fazer mais T-Rex, calma aí Eu vou fazer um T-Rex maior ainda, cara Vamos fazer o maior T-Rex do mundo Agora eu aprendi a fazer os bichos, cara Eu não sabia fazer Agora eu aprendi, ó Coloca bem aqui Mas agora eu vou fazer o maior T-Rex do mundo, cara Olha isso, velho Agora eu vou colocar só uma super rabeta E apresento pra vocês O maior T-Rex do mundo, cara Olha isso, velho Tira tudo esses Tira esses, cara Não, mano Vamos colocar ali pra batalhar contra um T-Rex normal, hein Mano, olha isso, velho T-Rex esqueleto T-Rex esqueleto Contra T-Rex original Foi lá Olha isso, cara Soltou Mano, olha que engraçado O T-Rex esqueleto, ele consegue andar No tamanho máximo E o T-Rex normal, não Ele fica bugado Mano, olha essa batalha O meu T-Rex esqueleto vai ganhar Empurra ele, cara Empurra que você vai vencer Ah, moleque T-Rex esqueleto Isso é foda demais, cara Vitória Olha esse cara, velho Agora eu quero fazer Mano, no começo eu fiz tudo errado Agora eu quero fazer Esse daqui Que é o compridão, cara Deixa eu colocar o compridão aqui do lado Pra eu fazer igual Cara, eu acho que daqui já sai a cabeça, né Tem que ser do time 2, cara Agora sim É esse rabo aqui E agora a cabeça Caraca, velho Olha esses dois gigantes, cara Mais um Vou fazer o último A base que faltou é essa daqui, né Vou colocar aqui, ó Gigantesca também O tronco é sempre o mesmo, né Olha, olha Vamos fazer muito massa, cara Agora essa cabeça gigantesca aqui, cara Olha isso A rabeta tem que ser a menor Assim Boa demais E mano, esse daqui vai ser diferenciado Porque ele vai ter asas, cara Ah Vou diminuir um pouquinho, né Muito grande as asas, velho Ah Mano E sabe quem que esses caras vão eliminar? Ó Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Batalha de esqueletos Batalha de esqueletos Ih, rapaz Vamos colocar titanoboas Três titanoboas Gigantescas também, é claro, né Três titanoboas Pra ganhar Eles precisam De motores a jato Agora vai dar bom Foi lá Ih Os motores a jato não funcionam, velho Vai funcionar Agora foi Só o T-Rex que tá bugado ali, velho Agora foi Agora vai dar certo, velho Vocês veem, cara Quando os animais são muito grandes Eles ficam bugados, cara As pernas dele não conseguem bater no chão E buga tudo Isso é coisa do jogo Daí a gente vai lá Conserta com motores a jato E os dois vão cair ali, ó Caiu nada, velho Olha essa Ó, os dois foram pro pau Os dois foram pro pau ali, ó Os dois eliminados E tem esses dois vivos aqui ainda Mano, será que o T-Rex Pelo menos vai eliminar uma cobra, cara? Mano, que batalha épica, cara Mas os dinossauros e esqueletos Não são muito fortes, velho Eles tentam Mas não são tão fortes assim Ó, esse daqui nunca mais levanta, né? Tá pro chão Olha que legal, cara Mano, T-Rex Elimina pelo menos uma cobra, cara Você tá muito fraco, velho Olha lá, a cobra eliminou ele Se a cobra cair Esse daqui ganhou Mano, esse cara tá tentando Mas as cobras tão... Ó, vai eliminar A cobrona bestona foi eliminado Agora a batalha final épica Ó, pegou de jeito Pegou no pescoço da cobra Só que a cobra tá muito forte, velho Elimina ela Pelo amor de Deus Elimina essa cobra, cara Honre os dinossauros e esqueletos, cara Elimina essa cobra gigantesca Ó, pegou na cabeça Eu acho que a mordida do dinossauro de esqueleto É muito fraca, cara Porque não consegue eliminar Eliminou Boa demais Vitória do nosso dinossauro esqueleto Ele vai cair igual um besta E ele vai cair igual um besta Galera, seguinte Último teste Rapidão E se a gente colocar vários arqueiros, cara? Qual será que vai ser a reação desses caras? Será que as flechas vão acertar os dinossauros esqueletos? Vou colocar até uns cavaleiros aqui no fundo E uns guerreirinhos aqui E é claro, o rei deles Um gorosão Desse daqui Gigantão Foi lá! Agora sim! Mano, olha esses arqueiros Caboclo com os dinossauros, né? Vitória dos arqueiros e do gorô gigante Galera, seguinte Esse vídeo aqui foi pra mostrar a nova atualização dos esqueletos de dinossauro Mano, eu achei muito massa E nos próximos vídeos A gente vai trazer várias coisas madeironas Então se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem aqui Eu sou bom todo mundo Muito obrigado pra assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau! Tchau!